Olá, turminha da Educar em Casa, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje estamos aqui com mais uma aula de matemática. Vamos ver? Bom, hoje nós vamos ver a multiplicação de números naturais e aí vamos ver as ideias da multiplicação, a disposição retangular, combinação, multiplicação com três fatores, propriedade da multiplicação e vamos ver também dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Vamos lá? Bom, a multiplicação de números naturais. Então, para ver as ideias da multiplicação, vamos começar com um probleminha, um exemplo. Mariana foi ao mercado e comprou três pacotes com seis garrafas PET de refrigerante. Bom, quantas garrafas PET de refrigerante Mariana comprou? E como você faria para responder a essa pergunta? Vocês têm ideia? Vamos ver. Podemos responder a essa pergunta de diferentes maneiras. Vamos ver quais são as maneiras. Bom, são três pacotes com seis garrafas PET em cada pacote. Então, nós podemos somar os seis três vezes, ou seja, se temos três pacotes e cada um tem seis, ó, seis mais seis mais seis é igual a dezoito garrafas. Outra maneira de resolver é na multiplicação direta, ó. Se temos três pacotes com seis garrafas multiplicando, multiplicamos três vezes seis, que é igual a dezoito, que foi o também que a gente fez aqui, ó. Não tem um três vezes seis, que dá dezoito. Então, a operação que envolve uma adição de parcelas iguais recebe o nome de multiplicação aqui, ó. A adição de parcelas iguais. Aí sim é multiplicação. Se as parcelas não forem iguais, é só adição mesmo. Nesse caso, como são parcelas iguais, isso é uma multiplicação, que dá no mesmo daquele jeito ali que nós fizemos. Observe, temos aqui, ó, seis vezes três, que é igual a dezoito. Seis vezes três, que é igual a dezoito. Aqui temos o seis nós chamamos de multiplicando, que é o três nós chamamos de multiplicador. Aqui é o sinal da multiplicação. O multiplicando e o multiplicador são os fatores dessa operação. E aqui, o dezoito, que é o resultado dessa multiplicação, nós chamamos de produto. Não esqueçam, tá? Vamos ver agora aqui a disposição retangular, que é uma ideia de multiplicação, uma maneira de multiplicar. Observe essa figura ali ao lado. Temos um retângulo, né, feito de vários quadradinhos. Então, quantos quadradinhos há nesse grupo? Vamos ver. Para responder essa questão, podemos contar o número de quadradinhos das linhas e multiplicar pelo número de quadradinhos das colunas. Assim, ó. Temos quatro linhas, né? Uma, duas, três, quatro. Na horizontal são linhas. E temos sete colunas. Vamos contar na vertical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, se temos quatro linhas e sete colunas, podemos fazer a multiplicação. Quatro vezes sete, que vai dar vinte e oito quadradinhos. Então, temos ali sete quatro vezes, né? Aqui temos sete mais sete mais sete mais sete. Que vai dar vinte e oito quadradinhos. Muito fácil, não é? Então, vamos fazer uma atividade que eu sei que vocês já entenderam. Aqui temos duas figuras. Então, observe essas figuras, esses desenhos para responder. Aqui temos uma sala de aula com algumas carteiras e temos um refeitório com algumas mesas. Então, A. Quantas carteiras há na sala de aula? E B. Quantas mesas há ao todo no refeitório? Bom, vocês vão utilizar a mesma técnica que utilizamos anteriormente para responder isso aqui. Parem rapidinho o vídeo. Respondam direitinho, com muita atenção. E eu já volto para a gente conferir, tá bom? Vamos conferir agora? Então, quantas carteiras há aqui nessa sala de aula? Quinze, não é? Porque temos aqui três fileiras. Cada fileira tem uma, duas, três, quatro, cinco carteiras. Ou seja, se temos três vezes cinco, ou seja, cinco mais cinco mais cinco. Cinco mais cinco, dez. Com mais cinco, quinze. Então, temos quinze carteiras nessa sala de aula. E lá, quantas mesas há ao todo no refeitório? Temos lá, ó. Dois vezes três é igual a seis. Por quê? Temos duas fileiras. E em cada fileira temos três mesas. Ou seja, duas vezes três. Temos três mais três. Então, dois vezes três é igual a seis. Isso quer dizer que nós temos seis mesas ao todo naquele refeitório. Agora, vamos ver outra ideia da multiplicação, que é a combinação. Veja um exemplo. Para o almoço, a escola vai oferecer macarrão, com possibilidade de escolher o tipo de massa e o molho. Haverá dois tipos de massa, que são espaguete e gravatinha. E os molhos serão três. São eles tomate, queijo e carne moída. Quantas possibilidades de pratos serão oferecidos no almoço? Hum, parece difícil, né? Mas não é. Vocês vão ver que é muito fácil. É só prestar atenção. Observe no quadro as possibilidades. Bom, o nosso probleminha tem lá que tem a possibilidade de dois tipos de macarrão. Espaguete e gravatinha. Então, nós separamos aqui na vertical. E tem a opção de três molhos, que nós separamos aqui na horizontal. Molho de tomate, molho de queijo e molho de carne. Então, vamos conferir e fazer a combinação. Aqui, nós vamos ter o quê? Espaguete com molho de tomate. Já ali, temos espaguete com molho de queijo. E no outro, temos espaguete com molho de carne. Sempre fazendo essa combinação. Por exemplo, aqui, temos a gravatinha com molho de tomate. Gravatinha com molho de queijo. E gravatinha com molho de carne. Então, temos aqui seis possibilidades, não é? Então, para calcular o número total de possibilidades, temos uma combinação de elementos, ou seja, o raciocínio combinatório, que é o que a gente fez aqui. Então, se eu tenho dois tipos de massa multiplicado por três tipos de molho, temos seis combinações. Então, pegamos as parcelas 2 vezes 3, que é igual a 6. E fizemos essa combinação. É muito fácil, não é? É só prestar bastante atenção para não escapar nada. Então, vamos à atividade. A professora do quarto ano resolveu fazer um jardim com os alunos. Ela trouxe quatro tipos de muda de flor. Rosa, margarida, cravo e sempre viva. Para plantar. Havia duas cores de todas as flores. Branca e amarela. Quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá? Complete o quatro. Então, é da mesma maneira que a gente fez lá com o macarrão e o molho de tomate. Temos aqui as duas possibilidades de cores, branca e amarela. E temos ali as quatro possibilidades de flor. Rosa, margarida, cravo e sempre viva. Então, pause o vídeo aí. Responda rapidinho, que está muito fácil. Eu sei que você vai acertar e a gente volta para conferir. Se você entendeu, se você conseguiu fazer. E aí, vamos conferir agora? Vamos ver. Temos aqui a rosa, branca. Ali temos... Aqui temos a rosa, amarela. Temos a margarida, branca. A margarida, amarela. O cravo, branco. E o cravo, amarelo. A sempre viva, branca. E sempre viva, amarela. Então, são oito possibilidades de flores com diferentes cores. Por quê? Temos quatro tipos de flor, vezes duas cores. Quatro vezes dois, quatro mais quatro, oito. Então, oito possibilidades de flores de cores diferentes. Certinho aí? Agora, vamos ver a multiplicação com três fatores. Nós vimos a multiplicação com dois fatores e agora com três. Não se preocupem, é fácil também. Vocês vão entender. Na sala de aula de Mariana, há três armários para os alunos guardarem seu material. Cada armário tem três prateleiras. Em cada uma das prateleiras, há quatro portas. Então, vocês já viram que nós temos três fatores. Três de três armários, Três de três de prateleiras e quatro de portas. Então, quantas portas há nos três armários? Bom, temos aqui três armários multiplicado por três prateleiras multiplicado por quatro, que é a quantidade de portas na prateleira. Então, como vamos fazer isso? Temos aqui três fatores. Três, três e quatro. Todos multiplicando. Então, nós podemos associar três vezes quatro, doze. Então, a gente repete o primeiro fator e multiplica os dois últimos. Então, se multiplicamos três vezes quatro, que deu doze, temos agora três vezes doze. E três vezes doze é igual a trinta e seis. Por quê? Doze mais doze, vinte e quatro. Mais doze, trinta e seis. Então, há trinta e seis portas nos três armários. Então, na multiplicação com três fatores, podemos agrupá-los de diferentes, de maneiras diferentes, que o produto não se altera. Então, vamos ver. Sabendo que na sala de Mariana há trinta e dois alunos, faltará ou sobrará armário para todos? Quantos e quantos? Bom, nós fizemos, agora há pouco, essa opção aqui de multiplicação. Nós associamos os dois últimos fatores. Três vezes quatro, mantemos o três aqui, e depois fizemos a multiplicação de três vezes doze, e chegamos ao trinta e seis. Nós podemos fazer o quê? Associar os dois primeiros fatores e deixar o terceiro por último. Aqui, três vezes três, que é igual a nove. Sobrou quatro ali, né? Nove vezes quatro, que é igual a trinta e seis. Ou seja, quando a gente associa as duas primeiras ou se associa as duas últimas, não interessa, vai dar o mesmo resultado. Então, se na sala de Mariana há trinta e dois alunos e temos trinta e seis armários, isso significa que sobrará armário. Quanto sobrará? Bom, trinta e seis menos trinta e dois, sobram quatro armários. Tudo bem aí? Acho que vocês entenderam, né? Então, vamos fazer uma atividade para testar os conhecimentos. A biblioteca da escola recebeu dezesseis pacotes com cinco livros em cada um. Quantos livros a biblioteca recebeu? Na escola de Mariana há três turmas de quarto ano. Cada uma tem trinta e dois alunos. Quantos alunos estudam no quarto ano da escola? Respondam aí rapidinho e a gente volta para conferir. Vamos ver? A primeira. Quantos livros a biblioteca recebeu? Bom, temos dois fatores de dezesseis, que são dezesseis pacotes de cinco livros. São dezesseis vezes cinco, porque temos dezesseis pacotes com cinco livros em cada um, é igual a oitenta. Então, dezesseis vezes cinco é igual a oitenta. Veja só. Cinco vezes seis, trinta. Colocamos o zero aqui e subimos o três para cá. Cinco vezes um, cinco. Com o três que estava aqui, oito. Então, temos oitenta. E aqui, quantos alunos estudam no quarto ano da escola de Mariana? Três vezes trinta e dois, noventa e seis. Acertaram aí? para aquecer. Então, vamos ver as propriedades da multiplicação. Veja só. Temos aqui dois vezes quatro, que é igual a oito. Por quê? Temos aqui dois grupos de quatro bolinhas. E dois vezes quatro é igual a oito. Não é isso? Temos também quatro vezes dois, ou seja, separamos quatro grupos de duas bolinhas, que também dá oito. Observe, aqui temos dois vezes quatro e aqui quatro vezes dois invertido e dá o mesmo resultado. Ou seja, em uma multiplicação, trocando-se a ordem dos fatores, o produto não se altera. Observe agora as figuras. Temos aqui dois vezes três, dois vezes três, dois vezes três e dois vezes três. Por quê? Temos duas fileiras com três bolinhas em cada uma. Por isso, dois vezes três. E temos aqui na figura há quantos grupos de dois vezes três? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, são quatro grupos de dois vezes três. Então, podemos representar assim. Quatro vezes dois vezes três, que seria dois vezes três, depois mais dois vezes três, depois mais dois vezes três e mais dois vezes três, quatro vezes. Ou podemos fazer a multiplicação direta. quatro vezes dois, vezes três. Então, como vamos resolver isso? Vamos ver? Temos aqui também as duas maneiras, associando os dois primeiros fatores ou os dois últimos, que vai dar a mesma coisa aqui. Quatro vezes dois, oito. Vezes três é igual a vinte e quatro. E lá, se a gente mantém o quatro e multiplica dois vezes três, seis. Quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. A mesma coisa. Se a gente troca, não tem problema. Associando-se os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o produto não se altera. Multiplicando-se qualquer número natural por um, esse número não se altera. Por exemplo, seis vezes um é igual a seis. Um vezes seis também é igual a seis. Nove vezes um é igual a nove. Um vezes nove é igual a nove. Ou seja, qualquer número que a gente multiplique por um vai ser ele mesmo, não vai alterar. Já multiplicando-se qualquer número natural por zero, o produto será sempre zero. Por exemplo, sete vezes zero, zero. Zero vezes sete também é zero. Oito vezes zero, zero. Zero vezes oito, zero. Qualquer número que seja multiplicado por zero vai ser zero. Verifique agora as operações. Temos aqui sete vezes cinco que é igual a trinta e cinco. Temos o sete que é o multiplicando, o cinco o multiplicador e o trinta e cinco o produto. Então, se a gente faz a operação inversa e faz uma divisão, se a gente dividir aqui o produto pelo multiplicando, que é sete, a gente vai encontrar ali cinco. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Então, trinta e cinco para trinta e cinco, nada. Essa, então, foi uma divisão exata, o que significa que a nossa multiplicação está correta. Também podemos dividir o produto pelo multiplicador, ou seja, trinta e cinco dividido por cinco vai dar sete. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Então, trinta e cinco para trinta e cinco, nada. Uma divisão exata. Isso significa que a nossa multiplicação deu certinho. Por quê? Dividindo o produto pelo multiplicando, como fizemos aqui, encontramos o multiplicador, que é cinco. Isso significa, né, que a nossa continha estava certa. E se a gente dividir o produto pelo multiplicador, encontraremos o multiplicando. Tudo certo? Agora, vamos para uma atividade. Com o pai já está bem. Observe, temos aqui de dois a nove e ali de um a nove. E aqui o sinal de multiplicação. Por quê? Fazendo aquela combinação que a gente já viu antes com o espaguete, com a flor. Agora, aqui, vamos fazer com números, multiplicando, fazer uma tabuada. Temos aqui dois vezes um, dois. dois vezes dois, quatro. E dois vezes três. Vocês vão prosseguir aí. A mesma coisa aqui. Três vezes um, três. E três vezes dois é igual? Veja que é uma tabela um pouco grande. Então, vocês vão pausar o vídeo e responder direitinho com muita atenção e daqui a pouco a gente volta para conferir tudo direitinho, tá? Não deixem de fazer. Pausa o vídeo aí. Vamos agora ver aqui quais são as respostas? Vamos lá. Dois vezes três, seis. Dois vezes cinco, dez. Dois vezes sete, quatorze. Dois vezes oito, dezesseis. E três vezes dois, seis. Três vezes quatro, doze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes nove, vinte e sete. Tá indo tudo bem aí? Tudo certinho? Vamos continuar. Quatro vezes um, quatro. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Quatro vezes oito, trinta e dois. Quatro vezes nove, trinta e seis. Agora vocês já sabem como é, que se faz, vamos ver só os resultados. Bom, fechamos nossa tabela. Conferiram aí, fizeram tudo certinho. se não fizeram alguma coisa certinha, foi por falta de atenção. Então é só ter muita atenção. Matemática, a gente precisa de muita atenção para não errar. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver agora. Dobro, triplo, quádruplo e químico. Aqui temos uma musiquinha, que é a do Fernando Salen, que foi uma canção cantada no quadro Dedolândia do programa Castelo Ratibum. Não sei se vocês conhecem, mas vocês podem buscar. Temos aqui, acompanhe. Dobro é a mesma duas vezes. Dobro de dois, quatro. Dobro de três, seis. Tudo tem um dobro, depende do freguês. É a nossa vez. Dobro de quatro, oito. Agora é muito, antes era pouco. Dobro de um, dois. Dobro de três, seis. Tudo tem um dobro, depende do freguês. Eu tinha cinco figurinhas, agora eu tenho o dobro. Ele tem dez. Eu tenho o dobro da idade do meu irmão. Ele tem metade, multiplica por dois, e vê quanto dá depois. Dobro de dez, vinte. Dobro é tão fácil, o negócio é o seguinte. Duas vezes a mesma coisa. Dobro é o resultado. De olho no espelho, pronto. Estou dobrada. Vocês gostaram do texto? Legal, né? Uma música, busquem aí para vocês ouvirem. Então, vocês perceberam aí o que é dobro? Eu acho que sim, né? Mas vamos descobrir como é isso melhor. Observe os exemplos. Anitta ganhou seis sorvetes, Julieta ganhou o dobro. Quantos sorvetes Julieta ganhou? Hum, vamos ver? Veja só, se Anitta ganhou seis sorvetes e Julieta ganhou o dobro, então a gente multiplica por dois aqui, duas vezes seis é igual a doze. Ou seja, o dobro de seis é doze. Julieta, então, ganhou doze sorvetes. O dobro é o mesmo que multiplicar por dois. Vocês já sabem como é a multiplicação. Então, se quiser saber o dobro de alguma coisa, multiplica por dois. Então, para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por dois. Vamos ver um outro exemplo. Luiz tem cinco carrinhos, Bruno tem o triplo. Quantos carrinhos o Bruno tem? Aqui já não é dobro, é triplo. Observe a palavra, ouça bem. Triplo. Se dobro vem de dois, triplo vem de três. Então, se o dobro a gente multiplica por dois, o triplo a gente multiplica por quanto? Por três. Então, o triplo de cinco, três vezes cinco, que é igual a quinze. Por quê? Cinco mais cinco, dez, mais cinco, quinze. Não é isso? Então, o triplo de cinco é quinze. E Bruno, então, tem quinze carrinhos. Ou seja, para encontrar o triplo de um número, basta multiplicá-lo por três. Agora aqui, Silvia tem cinco anos. Mônica tem o quádruplo da idade de Silvia. Quantos anos tem Mônica? Bom, vimos o dobro, que é multiplicado por dois, o triplo, multiplicado por três, e o quádruplo. Vamos ver? Quatro. Vamos multiplicar por quatro, de quádruplo. Quatro vezes cinco, vinte. Ou seja, o quádruplo de cinco é vinte. Vimos que o triplo de cinco é quinze, e o quádruplo é vinte. Então, Mônica tem vinte anos. Para encontrar o quádruplo de um número, basta multiplicá-lo por quatro. André ganhou seis peões. Carlos ganhou quíntuplo. Quantos peões Carlos ganhou? Hum, já vimos dobro multiplicado por dois, triplo multiplicado por três, e quádruplo multiplicado por quatro, e quíntuplo multiplicado por cinco. Cinco vezes seis é igual a trinta, ou seja, o quíntuplo de seis é trinta, e Carlos ganhou trinta peões. Então, para encontrar o quíntuplo de um número, basta multiplicá-lo por cinco. Tudo certo aí? Entenderam direitinho? Muito fácil, não é? Vamos fazer uma atividade, para ver se vocês entenderam mesmo. Calcule o dobro de doze, o triplo de quinze, o quíntuplo de nove, o dobro de quarenta e oito, o quádruplo de vinte e quatro, o quíntuplo de vinte, o quádruplo de vinte e três, e o triplo de trinta. Pausem o vídeo, respondam aí com paciência, com cuidado e muita atenção para não errar, tá? É muito fácil, é só ter atenção. E a gente já volta para conferir, tá bom? E aí, já fizeram tudo certinho? Vamos conferir? Vamos ver. O dobro de doze é vinte e quatro, o triplo de quinze é quarenta e cinco, o quíntuplo de nove, quarenta e cinco também, o dobro de quarenta e oito, noventa e seis, o quádruplo de vinte e quatro, noventa e seis, o quíntuplo de vinte, e o quíntuplo de vinte e três, noventa e dois, o triplo de trinta, noventa. Conclusão, nós vimos hoje sobre a multiplicação de números naturais com as ideias da multiplicação, com a disposição retangular, combinação, nós vimos aqui na disposição retangular um retângulo com vários quadrinhos e aí como é que a gente calculou? Multiplicando a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Na combinação, nós vimos lá o espaguete, o molho de tomate, da rosa, da flor, e com as cores, onde a gente fez a tabelinha, sempre fazendo aquele raciocínio combinatório. Vimos também a multiplicação com três fatores, onde a gente pode associar primeiro os dois fatores, ou podemos associar também primeiro os dois últimos fatores. E encontramos o mesmo resultado. Também vimos que se a gente trocar a ordem dos fatores, o produto não é alterado. Lembra lá, os fatores estão multiplicando e multiplicador, e o resultado dessa operação é o produto. Não esqueçam disso, tá bom? Vimos também sobre o dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Vimos que o dobro é quando multiplicamos por dois, o triplo por três, o quádruplo por quatro, e o quíntuplo por cinco. É só lembrar, dobro de dois, triplo de três, quádruplo de quatro, e quíntuplo de cinco. Bem fácil. Aqui temos a nossa referência, o livro da coleção Eu Gosto Mais, da Editora Iberte. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Pratiquem bastante em casa, e não se esqueçam, muita atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.